Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Ninguém segura seu passo Seu coração é de ouro Dentro de um peito de aço Seu coração é de ouro Dentro de um peito de aço Para todos os conterrâneos Aqui vai meu endereço Tô na rua da saudade Morando bem no começo Moro numa casa triste Oh meu Deus como padeço No meu peito é só tristeza Do meu povo eu não esqueço No meu peito é só tristeza Do meu povo eu não esqueço Oh Minas Gerais Ninguém segura seu passo Seu coração é de ouro Dentro de um peito de aço Seu coração é de ouro Dentro de um peito de aço Vivendo em outras terras De Minas eu não esqueço Para a Mineiranda boa O meu verso eu ofereço Cantando eu peço um favor Para meu Brasil inteiro Podem falar mal de mim Mas não falem do mineiro Podem falar mal de mim Mas não falem do mineiro Oh Minas Gerais 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 Obrigado por assistir